O que falou exatamente ali do Datena, mano? Mano... Você foi uma treta com o Cassio. Da imagem isso, comandante Hamilton. Foi uma treta com o Cassio, mas não foi, tá ligado? Colocaram como se fosse, mas a treta era com o presidente do Corinthians, do Ilho. O tempo todo foi sempre... É que assim, você apareceu no Datena, é isso? É. Apareceu no Datena com os caras que estavam fazendo alguns crimes, sei lá o quê? Exato. O que aconteceu foi que um maluco foi e mandou a foto de uma arma pro Cassio, ameaçando a família dele e tudo mais. E na mesma matéria, colocaram a minha imagem, o meu perfil do Instagram e as mensagens que eu tinha mandado pro Duílio. Só que o GC tava, ameaças a Cassio, presas e identificados. Então, a partir do momento que aparece o GC e você lê e vê minha cara ali no bagulho... Imagina, você tá tipo na padaria que não tem som, tá ligado? Aí você vê assim, presas e identificados. Aí tá minha cara assim, ó. De bracinho cruzado, mandando Duílio tomar no cu. Que foi esse o vídeo que a Band colocou. Imagina que situação. Aí foi basicamente isso, mano. E pelo que eu dei uma olhadinha, você processou. Daí a Band depois ou não? Eu processei, mano. Não processou? Eu processei. Nossa, aí o matéria que você tinha entrado com a ação. Eu ia entrar com a ação. Eu tenho imagens, comandante Hamilton. Olha lá, mas aí que tá... Caralho, meu grau. Caralho. A Tena, souci, youtuber que trabalhou com o Neto, ameaças contra Cássio. Você tá com uma cara de... Não é, mano? De bandido, né? Meliante. Meliante. Tá com a cara de meliante. Olha lá, inclui... Dia 8 do 4... Presos identificados. Paulo Pacheco, que inclusive esse maluco aí, eu sigo ele. É um moleque bom, mano. Faz umas matérias boas aí. Tô vendo aqui. Não, mas nessa matéria ele fala... É, fala conta a verdade. Conta a verdade. Aí teve réplica do Duílio falando que ele era vítima. Estavam tratando ele como culpado. E que eu era o culpado e estavam me tratando como vítima. No final das contas, ficou por isso mesmo, tá ligado? Nunca recebi um telefonema desse maluco aí. Ele só tentou me fuder, mas deu muito errado. Ó, inclusive você tá aqui, ó. Você tá marcando, né? O Duílio. Exatamente. Mas nada com o Cássio. Não, nada com o Cássio. O Cássio é monstro, você é louco. É monstro. Melhor goleiro do Corinthians? Melhor goleiro, pra mim é. Pra minha idade, né? A galera da minha idade, com certeza, considera ele o maior de todos. Mas a fita foi com o Duílio, mano. Aí virou esse bololô, aparecendo da Tena, aparecendo fantástico. Tive que ir lá depois da delegacia. Mas, mano... A parada é que eu não tava no erro, tanto que depois que aconteceu tudo isso, eu continuei xingando ele, mais ainda, no Instagram. Que a única coisa... A única forma que eu tenho de atingir o maluco é na rede social, tá ligado? O maluco é o presidente do clube mais importante do país. O maluco é meio que blindado. Meio que não, totalmente blindado. Então a única forma que eu tenho de atingir ele, dele ver que eu tô ali, é na rede social. Então, a partir do momento que eu comecei a xingar mais ele, o pessoal já começou a pensar, ué, tem alguma coisa estranha. Porque se ele realmente estivesse no erro, provavelmente ele já teria deletado o Instagram dele. Fugido. Cucu na mão, tá ligado? Tanto que muita gente da torcida chegou pra mim e falou, pô... A gente admira a sua posição de ter batido de frente e não ter baixado a cabeça e falado, tipo... Pedido desculpa e falado, ai... Eu errei, não sei o que, não foi minha intenção. Eu fui até o final e segurei a bronca. Que foi exatamente o que eu falei pra ele. Tem um negócio desse assunto aí, Gordico. É... Cara, como... Na hora que você foi fazer o depoimento, foi com... Como você foi? Você foi intimado pela polícia pra ir depor? Foi intimado... Chega um telegram lá. Na real, eu descobri pelo Fantástico. Porque aí falou... Outros dois integrantes da torcida serão convidados a depor amanhã. Entre eles, que é o Vinciago. Aí mostra a minha parte no Fantástico. Aí eu falei, ok, vou ter que depor na delegacia. Só que eu tava no Rio pra assistir Corinthians e Botafogo. Aí... Sete da manhã, na segunda-feira, minha mãe e meu pai receberam simultaneamente uma intimação no trabalho deles. No trabalho? É. No trabalho deles. Provavelmente foram na minha casa muito cedo. Não acharam ninguém. Foram no trabalho dos dois. Entregaram a intimação. E nisso, eu voltando do Rio de ônibus, tá ligado? Eu dei um salve no advogado e falei, ó, liga ali pro delegado e fala que eu tô voltando do Rio, tô voltando do jogo do Corinthians, que na terça-feira eu vou... vou tá lá na delegacia, vou me apresentar. Aí ele falou, não, tá tranquilo. Eu falei, o delegado falou que já estavam monitorando suas redes sociais, que já imaginavam que você não ia poder ir hoje. Eu falei, não, tranquilo, então, tá ligado? E aí eu não sei, das partes que você pode falar, abordagem é tranquila? Você falou, puta, ferrou. Pô, foi tranquilo a conversa. Foi tranquilo, tratado com o maior respeito ali. Tanto que o delegado falou, ah, então você que é o famosinho. Eu falei, não, pô, famoso é o Corinthians, eu tô só fazendo meu tempo, não sei o quê. Ainda brinquei, falei, pô, eu cheguei de chinelo e bermuda lá pra depor, né? Cheguei na praia, mas não é porque eu tava, tipo, no meu corre ali, eu falei, putz, eu tenho que ir lá na delegacia a qualquer momento pra ir lá depor, né? Aí eu fui do jeito que eu tava mesmo, chinelo e bermuda. Falei, se eu for preso, pelo menos já tô com o uniforme. Aí, mano, cheguei lá e ainda falei, pô, delegado, tô com mó sono, não sei o quê, tô vindo lá do Rio, do jogo do Corinthians e tal, tô me recuperando ainda, vim da Bolívia também, tava vendo o jogo do Corinthians lá na Bolívia, em La Paz, tem como fazer um cafezinho aí e tal? Não, chega aí, pô, vamos lá, vamos fazer um cafezinho ali, meu grau. Aí já, tipo, dando um tapa nas costas assim e meio que já puxando a orelha, né? Falando, pô, você é o cara que mais tem algo a perder aqui nessa história, tá ligado? Um monte de cara aí que tá ameaçando, são tudo uns fodidos que não tem nem trampo, tão descarregando as frustrações deles na rede social com um jogo de futebol. E você sabe o que você tá fazendo. Você tá nessa área, você tem um... Comercialmente, como trampo, né? Você tem um nome, você tem a sua rede social e você vai ficar fazendo essa... Merda. Essa merda de ficar atazanando a vida dos caras. Aí expliquei meus pontos ali pros caras, eles entenderam, a gente se resolveu e ficou por isso mesmo, tá ligado? Pô, mas que legal, não, a forma, né, como ele conversou com você e provavelmente vocês se entenderam ali, porque geralmente, pelo que a gente sabe, né, que a galera já chega sendo arrepiada na delegacia, né, cara? É, mas eu acho que também tem a parte de que... Eu sou uma figura pública também, querendo ou não, tá ligado? E tinha muita mídia em cima. É, fantástico, bem. Então, é, obviamente eu vou ter um tratamento diferente, obviamente que eu tomei uma... O puxão de orelha que eu tomei não foi, tipo, com um tapinha nas costas, tá ligado? Como é que foi? Você pode falar pra gente? Cara, eu não vou lembrar o certo, as palavras, tá ligado? Mas, tipo, foi firme, tá ligado? Foi, tipo, uma dura de... Tá ligado quando você vai no colégio, que você vai pra sala do diretor e ele tá puto com você? Sei, sei, como é que é. E ele come seu rabo e você fica, tipo, sem saber onde enfiar a cabeça? Foi, tipo, em alguns momentos foi assim, tá ligado? Em alguns momentos eu não sabia o que responder pra ele, porque realmente ele me deixava sem argumento. Mas por você cobrar o... É, não só por cobrar, mas pela forma que eu tinha usado a mensagem que eu mandei pro Duílio foi a seguinte. Se não arrumarem a casa logo, eu vou transformar a vida de vocês no inferno. É. Isso pode ser levado por várias formas, mas a forma que eu transformo a vida ali no inferno é essa. Cobrando, criticando... Na rede social, né? Não é que você vai chegar lá e vai tacar pedra no carro do cara. Não, e não só na rede social, mas também presente nos protestos. Sempre quando tem algum protesto que eu posso ir, obviamente, os protestos geralmente são em horários comerciais, né? Tipo, a quarta-feira, três da tarde, vamos protestar em frente ao CT. Nem sempre dá pra ir. Mas na grande parte dos protestos que tem, eu vou e tá lá presente, se fazer presente também nessa parte, não só na rede social, é importante, tá ligado? Então é dessa forma que eu transformaria a vida dele no inferno. Não agredindo ele, tá ligado? Ou algo do tipo, até porque não faz parte da minha índole, né, mãe? É, eu acho que, tipo, realmente ficou aberto um ponto que, de repente, a galera pode interpretar de outra maneira, né? Sim. De repente, se a comida de rabo foi, meu, fala direito. É, mas não foi nem público. Foi uma mensagem direta minha pra ele, tá ligado? E aí que rolou... Ah, você mandou uma DM? É, e aí que rolou toda a indignação, porque essa mensagem aparece na matéria do Datena. Concorda que se só eu... Ele mesmo mandou pro Datena. Se eu mandei uma mensagem pra você, concorda que só eu e você temos acesso a essa mensagem? Se eu não mandei pro Datena, obviamente foi ele que mandou. Sim. E ele mentiu falando que não tinha mandado, que não tinha culpa das confusões que a mídia fazia. Ué, no print que tá lá, tá lá embaixo. Deseja aceitar solicitação de mil graus, 777? Tipo, totalmente bizarro, tá ligado? Ele meio que entrou em contradição, mas abafou o caso. Ficou por isso mesmo e, no final das contas, foi mídia negativa que virou positiva. Mas teve... Esse não foi o mesmo lance do William, que o William até saiu, né? Isso daí foi mais pra frente e não tem nada a ver com você. Não, isso foi mais pra frente, aí já não foi comigo. Ali eu já tava... Ali eu já tinha conversado com o delegado, eu já tava mais tranquilo. Mas de boa, né? Ali eu só tirei uma onda mesmo, depois que ele saiu. Ô, os caras pegaram tão pesado que o William, mano, que o cara quitou do Brasil, velho. Ah, mas ele foi bunda mole, né, mano? Foi bunda mole de ter largado o barco ali.